Naquela época, foi o círculo do jacaré, deu muito dinheiro a pés de jacaré, e o Rio Amazonas era feito jacaré, comia as pessoas, era orava as pessoas, era vivo, quantas crianças jacaré comia. Então, como veio o couro jacaré, o mundo todo estava consumindo, o couro jacaré era uma moda, sapato, cento grão, era tudo, né? Então, levantei ele da mesma forma. Quem era mesmo? Era o Mir e o Manuel, e as minhas irmãs, mamas velhas, um era meu irmão, eu tinha 14 anos, eu tinha 16 anos, eu tinha 16 anos, eu tinha mais velhas.